Assim Assim, assim, assim Assim, 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 assim Te quero Assim Assim, assim, assim Assim, 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 assim Me gusta Quando te tenho junto a meu carinho Meu coração palpita mais e mais Em cada beso que me das Aumentam toda minha dica e minha felicidade Assim, assim, assim Assim, assim, assim Me gusta Quando te tenho junto a meu carinho Meu coração palpita mais e mais Em cada beso que me das Aumentam toda minha dica e minha felicidade Assim, assim, assim Assim, assim, assim Me gusta Assim, assim Assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim, assim Ai, mas que rico É assim Assim, assim, assim Ai, minha vida Assim, assim Assim me gusta a mim Assim, assim, assim Assim, assim, assim Obrigado.